Música 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 surpresa, mas eu quero parabenizar eu quero parabenizar Jesus é Maria, faz do pranto um dia de festa, faz da justiça Oh, 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 é o Salvador, oh, oh, amém Oh, 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 é o Salvador, oh, 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 com as mãos seguidas Amém Aleluia Amém É o PC, PC Dois, três, pode soltar a mão não? E já! Amém Amém Amém